Olá meus amigos, mais uma matéria pra vocês aqui no canal JR Sertão Cultura E aqui é o seguinte, a gente filma feira, a gente filma as propriedades grandes, as propriedades pequenas, enfim Pra nós aqui tudo é importante, tudo é grande, tá entendendo? Porque o nosso maior objetivo é manter vocês informados da cultura aqui no sertão, né? Nordeste, nordeste de camarada desenrolada, de cabra macho desenrolada e de mulher batalhadora, é isso mesmo Amigo, bom dia, tudo bom? Passando aqui, aí encontrei esse cidadão aqui que veio até nessa propriedade comprar um bode, né? Você me falou que veio comprar um bode pra quê? Pra botar com as cabras ou pra comer? Pra comer Pra comer, né? Fazer um pirão É, aí enquanto isso o rapaz aqui, onde ele veio comprar o bode, ó, saiu pra combinar com a esposa dele Que aqui tem esse negócio, quando o cabra quer ser, quer ser e realmente ser um bom pai de família Um bom chefe da casa, aí eles combinam com a esposa É evidentemente que tudo combinadinho, o negócio fica melhor, não é verdade? Então, enquanto ele foi lá combinar com a esposa, você tá vendo bode aqui pra comprar, né? É Enquanto isso, vamos passar um precinho pra nossos seguidores aqui do canal? Bora Vamos Vamos ver aqui Quanto é que custa aqui? Deixa eu mostrar aqui Esses cabritinhos menores aqui, ó, olha Deixa eu mostrar aqui, esse bem aqui, ó É na média de cem reais Quanto é que custa? Cem conto Cem conto Uma cabrinha dessa de canga, que tá brigando com o outro, custa quanto? Cento e cinquenta Cento e cinquenta conto Olha aí As cabrinhas mestiças Então, se você for ver aqui, ó Uma turma dessa daqui É, é, é Ou seja, um, uma Um rebanho desse aqui Olha aí o bodinho, ó Fazendo a graça pra vocês, tá vendo, ó Tá vendo? Então, amigo, se a gente for ver aqui, tem a partir de cem reais, não é verdade? Cem, cento e cinquenta, duzentos Duzentos e cinquenta não tem aí É Quanto é que custa uma burriguinha dessa parida aqui com o filhotinho, ó Olha, burriguinha Todas duas paridas com os filhotinho Você acha que custa na média de quanto? Trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta reais, não é verdade? Então tá aí, pessoal Essa é uma criação, como vocês estão vendo É uma criação mestiça, né? É mestiça mesmo que chama, né? É, mestiça de boé Mestiça de boé Quer dizer que é uma mistura de boé Com a comum, é Com a criação comum É, lá na sua região Peço, tu mora no município de Afrânio? É Aqui nós estamos no município de Afrânio Ele mora aqui próximo É Lá tem muito bode por lá? Tem, mas lá o pessoal cria mais é ovelha Mas é ovelha Aí você quer comprar, comer a carninha de bode mesmo Da criação de bode Aí vem comprar aqui É É porque assim eu compro Eu trabalho comprando Mas é porque eu tenho encomenda Aí tem um bode bom aqui Aí você me arruma Ah, eu entendi Você compra e vende Promonto, muito bem Então a gente sempre se vê por lá Por a filha de Afrânio, né? Sim, sim E o canal aqui é beleza? Beleza Toda quarta eu vejo tu lá Quase toda quarta você me vê lá na feira Inclusive agora eu estou descendo lá pra feira, pessoal Feira de Afrânio, nas quartas-feiras Pois é isso Amigo É... Se alguém quiser comprar ou vender Você quer deixar seu contato? O contato é 988-53-29-61 É, o DDD 87 Repete novamente 988-53-29-61 988-53-29-61 Lembrando, pessoal Não adianta você ficar ligando lá do meio do mundo Pra perder o tempo seu e do menino Aqui é do município de Afrânio Então, alô você que mora da região de Afrânio Se quiser vender criação, procure Ailton 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 Procure Ailton Desse contato que a Ailton deixou aí, né? Então, Ailton Beleza Deixa eu mostrar esse bode aqui Eu mostro esse bode As cabras estão no cio E ele está Ailton Esse bode bem aqui Você que compra e vende Esse bode bem aqui Olha, pessoal Esse bode aí Olha Vou mostrar pra você aí Isso aí Olha Quanto vale um bode desse, Ailton? Uma média de 400 pontos Olha Vamos olhar Olha Olha Ele está cantando Uma música aí Não sei o que ele está falando Pra ver se conquista a cabra Esperar um pouquinho Enquanto isso Você não sai do vídeo não Continua aí Continua aí Viu? Olha A cabra já está lá Cheirando ele Aí é como se fosse Um Um jovem Playboy aí É isso Então o bode desse Vale os 400 reais Ele é bem Mestiço de boé É É um mistição bom É um mistição bom Muito bem Ah, pois é isso Minha turma boa Eu vou finalizando Essa matéria por aqui Certo? É uma simples matéria Mas é pra você ver O chiqueiro Do homem do campo Da roça Olha como é bonitinho A criação de bode aí Tá certo? É a simplicidade Aqui do canal JR Sertão Cultura É tudo aqui É simples Como o Rodrigo Aqui o apresentador É simples E como Deus gosta Da simplicidade O próprio Deus disse Ser simples Como as pombas É isso mesmo Simplicidade é tudo Tá no coração de Deus Forte abraço A todos vocês Muito obrigado Pelo carinho Pela sua audiência E é isso pessoal Passando aqui Pra Feira de Afrânio Na Estrada de Chão E isso mesmo Aí parei aqui Viu os amigos aqui Inclusive Aí um é O menino aqui É comprador Como eu já falei Se você quiser fazer negócio Chame ele pra comprar Suas criação Mais uma vez 87988 532961 É isso Tá dado o recado Obrigado meu irmão Pela tua participação Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Mas lembrando que o dono Chegou aqui da criação Olha nós estava fazendo A matéria aqui Tudo bom senhor? Tudo bom Seguidor do canal também Né? Acompanha Aí nós conversando aqui Diz que o senhor É um bom pai de família Foi combinar com a esposa Pra vender um bode pra ele Não foi? É verdade essa história? É verdade O senhor ainda é daqueles Que guarda a palavra de Deus No coração né? É verdade O senhor é daqueles Que ainda lembra do tempo Que Noé escapou na arca né? Com certeza E aí o senhor foi combinar Com a esposa Olha aí pessoal Acordinha pra laçar o bode Aqui se eu for vender Uma coisa da mulher Mas eu vou procurar Aqui é de você O meu eu vendo é meu né? Ah porque o que você Vai vender da mulher Foi combinar com ela É porque o que é dela Sempre que eu vendo Eu entrego pra ela Certo E aí combinou lá Deu certo? Eu não encontrei ela lá Não encontrou a mulher Não em casa Não estava ali não Pra ligar não Mas lá na casa Tem um ponto que ela bate lá Ela pode ser eu de lá Pronto Ah pois é Teu nome é? Benedito Muito obrigado Filmei sua criação O pessoal gosta muito De assistir essas coisas assim Simples Teu sítio é bacana A tua roça Viu? Tuas coisas aqui na roça Muito obrigado Pelo carinho Por você acompanhar A gente do canal E vou postar esse vídeo Chama teus filhos Pra assistir Todo mundo Tá bom? Obrigado por permitir Eu filmar aqui A seu criatório Tá bom? Tá na exposição Isso Forte abraço E fiquem todos com Deus Obrigado pelo carinho Pela sua audiência Seu Benedito Muito obrigado Mais uma vez E até o próximo vídeo Aqui no canal JR Sertão Cultura Vem com a gente Meu povo Vamos embora Sertão é aqui Aqui é o sertão Aqui é a cultura A cultura do sertão E o sertão da cultura Vamos embora E o sertão da cultura